Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pra trazer mais um episódio pra vocês de desafio dos CBBs na companhia da Fluxy Oi Fluxy, vai Fluxy, vai Fluxy, oi Hoje galera, a gente vai estar decorando finalmente o jardim Depois de 300 memórios que eu falei aqui Depois de uma vida inteira, depois de mais uma vida Exatamente O porquinho quer tomar banho de piscina Ó, ó, a Fluxy gostou da minha piscininha Vai porquinho, vai, ele não quer não, desistiu Desistiu, tá com medo d'água O que a gente vai fazer aqui, Flux? Nós vamos decorar o jardim, fazer umas coisas muito bonitas aqui Eba, porque a minha casa é morta A Fluxy mandou trocar o telhado Ai, ela tá apagada A escola, né, ali tá mais bonitinha, viu? É, eu vou trocar depois É porque quando eu fiz a casa, eu ainda não sabia que tinha as madeirinhas bonitinhas ali Deixa eu te perguntar, por que você tem um quintal desse tamanho? Ah, porque é muito filho, né? Nós temos que ter um quintal grande Meu Deus do céu, mas aqui dá pra correr Dá pra família inteira, duas famílias correr aqui E dá pra gastar muita energia Ainda sobra espaço Sobra? Eu fiz grande, nem sei por que, mas Sei lá, acho que era pra ter um espaço grande mesmo e pra poder cercar Porque se eu cercasse muito pertinho da casa, aí ia ficar meio estranho Não, ia ficar fofinho Mas é muito grande Mas a gente vai ter que decorar isso aqui tudo agora Vamos ter que fazer a decoração muito legal aqui A gente vai precisar de bulaquinho de pedregulho, né? Sim, eu não tenho nada aqui Ah, eu tenho um presente pra você Cadê, cadê? Presente Eba Eba, Eba Ó, tem uma batata venenosa Muito obrigada por esse presente Deixa eu pegar aqui os bulaquinhos Nossa, será que eu tenho? Eu vou ser boazinho, vou te dar batata normal, ó Faz uma horta pra você, faz Preciso de uma doação de batata, hein? Aí, eu me choro Atrás, moleque What? Tô cega? Eu peguei Peguei 18 batatinhas Obrigada Só que cocô aqui, ó Joguei fora É, que o cocô dos porquinhos Eita Ó, vou te dar dois pequezinhos de pedregulho Você tem um negócio do teasel? Tenho, vou te dar também o teasel Ah Ok Aí É, eu vou precisar de um balde Balde nós temos também muito aqui Tem muito Muito Quantos? Um, dois? Um só Um só? Tá bom Tá bom Aqui o baldezinho É, balde Eu vou lá fora fazer a fonte Vamos ver, galera Já que eu não manjo das construções Nós só observa Onde é que tem água infinita aqui? Mulher, tem que fazer um poço É verdade Já vamos fazer um poço, já Vamos começar Vou encher um balde Tem que um balde lá pra ajudar, né? Olha que menina Vou pegar um balde aqui Vou fazer um poço agora, uai Nós faz também Nós faz, né? Nós faz Vamos botar ele aqui, então Aqui, ó Na... Eita Quebrar aqui Eita, tem água aqui Uai 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 Peraí, tem uma coisa muito errada que não tá certa Peraí Peraí Meu Deus Meu Deus Meu Deus, tem um rio aqui embaixo Socorro E agora? Não sei Peraí Como você vai subir? De bloco Assim Aí, boa Subiu Mas não era pra eu ter botado esse bloco, não Peraí Improvisos improvisados Calma Como assim? Eu fui cavar logo onde tem água Uxi, também não entendi Tem uma mina de água aqui embaixo da minha casa Eu não sabia Ó, fica bonitinho assim, ó Eu tenho o pai tocar a bancar a mão Ah, esse bloco é mó bonitinho Faz curte-céu, né? Sim, ele é muito fofinho Parece aquela lajezinha Pera Pelo menos laje Eu quero aquela lajezinha de pedra derretida, sabe? A laje de pedra... Ah, sei Tem que... Peraí Eu peguei a decocraft daqui Vou colocar mais pra cá Vai ter que cozinhar a pedra, então Deixa eu pegar mais um pé Que ele deixa a cozinha daqui Peraí Tem que fazer um trem aqui? É... Vou pegar um pequezinho Nossa, tem muito pedregulho aqui Dá pra fazer muita coisa Vai ficar bonitinho Oh, esse outro bloquinho é o quê? Decocraft também Decocraft? É o quê? É tiso Tiso Esse é bonito Não, esse é bonito? Na verdade... Vou botar ali Eu não tenho... Eu não tenho as coisas pra fazer as decorações assim, mano Cadê a laje? Você pegou? Então eu fico surpreendida Tá cozinhando aqui Peraí Cozinhando pedra Cozinhando pedra Seus filhos com pedra Nós fazemos com a pedra Que... Nossa, que susto Pensei que ia crachar Consegui Pensa de quantas? Ah, não sei É pra cobrir o teto Então tá Eu joguei seis aqui Vai ter que esperar cozinhar mais Isso Seis não dá não Ó É, vou colocando aqui mais pra cozinhar Assim Assim Nossa, vai precisar de bem mais Aí, ó É, vamos precisar de mais umas doze Deixa eu ver É, eu vou botar acho que mais alguma aqui Cadê o seu balde de água? Aqui, ó Bota aqui, ó Onde eu tô aqui Peraí, deixa eu pegar então Aqui E foi É Coi finito É Enquanto derrete lá Vamos fazer a fonte, ó Bom Ah Você tem bloco de folha? Pegar as folhinhas aqui Vai fazer cuticel? Que que é o quê? As folhinhas É daquele modzinho lá Que ela vira um murinho É Eu não manjei esses mods aí, não É sério Eu não sei mexer em 50% dos mods que tem na série Gente Eu não sei Eu acho que o meu mine bugou Porque do nada eu tô lagando Tá lagando? Quer relogar pra ver se melhora? Não, não é melhor muito pra abrir Deixa quieto Tá Melhor tipo uma vida inteira pra abrir Nossa, já peguei um pack, meu Deus De onde saiu a stand de folha? Aí depois É Você pega uns banquinhos no DecoCraft Pra gente deixar aqui bonitinho Pega aquelas Eita Aquelas Aquelas coisas de jardim No DecoCraft tem um monte de coisa Tem Tem Eu só não sei muito bem o que é de jardim ali O que você vai fazer aqui? Outra fonte? Não, mas eu vou fazer a fonte aqui Ali é o poço Ah, aqui é o poço Tá certo Tá certo, Titi Vou fechar o tempo Toma As folhinhas Deixa eu ver que boquinha tem As coisinhas estão prontas Falta duas lajes só aqui No poço Ah, deve estar aqui Deixa eu fazer Vou botar tochinha aqui Pra não nascer bicho Só duas? Então eu vou fazer só Seis aqui Pra não desperdiçar Você gostou desse bloco aqui em volta? Eu gostei Achei ele diferente Gostou mesmo? Gostei Não gostava Eu achei bonito Não, achei bonito Eu tô com gastura Gastura dele? Aham Achei ele bem bonitinho What? Caiu? Vou botar mais alto Eu quero ver a altura Ah tá É pra colocar aqui, né? Aí pronto Pera aí Eu tenho que quebrar isso daqui Senão o bicho vai ter Epa, já sei Calma aí Bicho vai pegar aqui agora Vai lá Mostra suas habilidades aí De construtora Tira isso Uh, mágica Nossa, mano Deu muito certo Sério Deixa eu ver se vai dar certo Se eu quebrar Opa Ficou Ficou Olha Olha o banco descendo Olha só Tá em câmera lenta Que da hora Vou deixar a água infinita Embaixo agora Beleza Eu vou vendo aqui os banquinhos Cadê o banquinho? Tem dois desse Era esse que você queria? Aham Eu acho que esse banco Só não dá pra sentar A gente pode colocar ele De frente pra fonte Assim, ó De costa sua piscina Que ninguém precisa olhar pra piscina Tem que olhar pra fonte Que a fonte é bonita A fonte é bonita Realmente Deixa eu ver Acho que não dá pra sentar mesmo não Ó, não dá não Dá não Que pena O porquinho Da hora Sentar Ô, esse porco quer se aparecer Acho que tal você tomar o banho de piscina, hein? Ó De fonte Ele não queria entrar na piscina Entrou na fonte Tomou um poezinho de Ô, tadinho Agora eu tô com dó Nossa, ele tá Meu Deus Tá, né? Tá, ele descobriu como sair da fonte sozinho Ele tá todo feliz agora Tomou Olha lá, mano Tô saltitando Tá, o que vai faltar aqui? Deixa eu ver Vamos ver É Ai, que bonitinho Ai, eu não aguento não Pera aí Muitas coisinhas Vamos ver Ah, verdade Nossa, mano Que lindo Sério Ai, que vontade Já tô com vontade de decorar pro Natal Mas eu vou esperar acabar novembro pelo menos, né? Ai, pega aí no chão Coloca do outro lado Coloca lá Ó, Ticobel Acabou o papel Limpa com jornal É Jornal tá caro Caro tá chuchu O que eu vou fazer É pra limpar o pulmão Ei, eu larguei de novo Ô, mano Eu te vou ajudar Ai Ajudei Você correu muito aí agora Obrigada Eu Tô muito gentil Tava deslagando Gostou, né? Aqui, ó Muito bonito Nossa Caraca Mano, eu não vejo essas coisas ali naquele negócio Sério, acho que eu sossego quando eu tô mexendo naquele negócio Esse DecoCraft Mais um Mais um, peraí Eu vou botar aqui de ré Uau Não consigo Aqui Foi, ficou Nossa, muito bonitinho Olha Colocou aqui de novo Esse cagão É esse porquinho aqui, ó Ô, seu porquinho Ai, essa bagunceira Juntou as folhas e não tirou do jardim, não, né? Ali, ó Cadê? Que sujeira Nossa, esse aqui também é do DecoCraft? Peraí, é Peraí Ainda tem cocô Ô, ô, ô Deixa eu tirar isso aqui, ó Uma mancada Agora tá melhor, né? Só falta colocar o jardim Tá melhor Claro que tá Não, galera Sério Deixa nos comentários se não tá melhor Parecia, sei lá, mano Tava morta aqui a frente da minha casa Não parecia nada Parecia só um campo aberto Botar umas flores, ó Ah, verdade Vou ter que pegar a flor Botar um canteirinho Nossa, aí pra pegar flores Uh Aqui não deu Tá bom Aqui não deu Deixa eu passar aqui Ali tem flor Na floresta Tô vendo um monte Aonde? Você tá vendo? Ah, no deserto Ah, na floresta Tem até no deserto Foi pinicada Pô, seria legal Se a gente tivesse flor De uma cor só Pegar uma amarela bonita aqui Mas não tem mais ela Amarelinha Hum, não tô vendo Qual é? Essa daí que tá na sua mão? Deixa eu ver Ó Ali Deixa eu ver aqui Ali, joguei ali Mas não tem mais Não tem? Só tinha essa Eita Esse polvo na cabeça Nossa Nós estamos te protegendo do sol, amigo O que é isso? É meu Ok Tchau O que você pegou? Vou embora Eu vou embora, Flávia O que você pegou? É uma coisa que vai ficar legal no seu jardim Vem cá Deixa eu ver É moranguinho Stunberry Ah, aquela árvore que dá a florzinha rosa Ou não? Nossa, faltou um Aqui, ó O que ele deu? Ah, ele dá moranguinho Aham Só tem um canteirinho de morango aqui agora Ó, que delicinha Ali é o moranguinho nascendo ali, ó Olha o moranguinho Ah, eu tenho dessa daí Ah, que fofa Ah, que fofa A B de blueberry Pera, eu vou quebrar uma partezinha aqui Eita Multiplicou Voltamos aqui, pessoal E olha só como é que ficou o nosso jardim O que mais se fez, Flávia? Assim, a gente não decorou ele inteiro, entendeu? É só colocar umas pedrinhas ligando as coisas aqui E olha aqui, ó Ó A nossa plantação de moranguinho Aqui tem blueberry, tem morango Blueberry Nossa, mas tá muito chique É bom É muito chique Aqui tem as flor Aqui tem a florzinha Aqui tem as florzinhas Parece aquelas que se assopra Então, né? Parece dente de leão Aí é que eu liguei também a piscina, ó A piscina Também enfeitou aqui a nossa cozinha Que é É aquelas, né? Aqui você pode botar uma árvore de Natal gigante, entendeu? Recumprir ela a mão porque tem muito espaço A gente vai colocar uns enfeitos de Natal aqui nos próximos episódios Eu vou esperar entrar em dezembro, né? Porque senão daqui a pouco em dezembro A gente tá comemorando o carnaval e aí não dá, né? Então Mas é isso, galera Olha só Nossa, não Ficou bem melhor do que já tava Muito obrigada, Flox Por trazer aqui sua criatividade Porque tava difícil Eu vou abrir um buraco aqui pra você passar Eu tava sento zoado em todos os episódios Mas é isso, galera Eu vou encerrando aqui com vocês Se vocês gostaram, já sabe Deixa que like, zuma, noto, compartilha e comenta Porque é muito importante O canal da Flox vai estar aqui na descrição do vídeo Passa lá Se os vídeos são muito legais mesmo E dá um tchau pra galera, Flox Tchau E é isso, galera Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui! Fui!